É, o que era de se esperar, aconteceu. O Bloxfruits trollou a gente. É isso mesmo, meus queridos. Eu, basicamente, fiquei ontem o dia inteiro esperando pra que o Bloxfruits atualizasse, e ele não atualizou. E bom, isso pra gente que grava vídeo é uma das coisas mais complicadas que existe, porque a gente sempre se prepara um pouco, na verdade, geralmente um dia antes, pra poder trazer os vídeos pra vocês de uma maneira mais, assim, melhor possível. E, basicamente, pra gente que grava, principalmente, vídeos de Bloxfruits, a gente fica um pouco com o pé atrás, porque quando a gente vai gravar um vídeo pra vocês, a gente tem que entender, ver quanto tempo vai demorar pra fazer, e se planejar pra poder trazer o vídeo em questão pra vocês. E, basicamente, eu não queria trazer mais nenhum vídeo desatualizado, eu queria trazer o vídeo pra vocês do jogo mudado, porque não teria sentido eu estar com vários vídeos, assim, adiantado, né, e tá lá, tipo, usando a Dog V1, sendo que já tem a Dog V2, e o jogo vai mudar muita coisa. Se fosse só acrescentar uma fruta, ou, tipo, sei lá, alguma coisa mais simples, mas não, o jogo praticamente vai mudar muita coisa. E isso, como eu disse, acaba atrapalhando a gente, porque agora a gente fica, tipo, mano, né, o que que eu faço agora? Porque ontem a gente ficou, mais ou menos, até às 10 horas da noite, sem saber o que aconteceria. E eu estou aqui, 7 horas da manhã, sem dormir, porque eu ainda estava pensando o que eu iria fazer, sendo que eu estava com o meu psicológico todo preparado pra atualização. Mas é que é negócio, né, o filho chora e a mãe não vê, não tem mais o que reclamar. E, bom, mano, o negócio é o seguinte, pra gente não ficar triste, eu vou testar a minha sorte, cara. Quem sabe... Não, hoje eu tô confiante. Se não viu uma fruta boa, meu nome não é Pedro Álvares Cabral, mano. Ó, viu? Por isso que meu nome é João Paulo, cara, porque se fosse, mano, Pedro Álvares Cabral, com certeza não é. Ai, ai, que tristeza, mano. Acabei de... Mano, fiquei triste com isso aqui, cara. Fiquei muito, muito, muito triste. Bom, mas eu não vou deixar me abalar com essa, né, essa queridíssima fumaça. O que eu tô querendo fazer é o seguinte, eu tô meio que querendo fazer uma loucura. Bom, vocês vão entender melhor isso, isso vai funcionar exatamente pra uma coisa futura. Algumas frutas vão mudar, e uma delas é a gravidade. Então, querendo ou não, isso daqui vai ser uma das lembranças, uma das relíquias, uma das coisas que a gente pode estar guardando aí, de coração. E, bom, hoje eu vou estar comendo a gravidade. Mano, olha que fruta bonita, sensacional. Provavelmente ela não será mais desse jeito, né? Posteriormente ela vai mudar aí, né? Então, vou degustá-la aqui nesse exato momento pra gente ver como que é... Cara, eu não tenho a gravidade desper... O quê? Não, isso é alguma pegadinha do Silvio Santos? Cara, como assim, mano? Eu tô surpreso, porque... Em teoria, minha conta era pra ter tudo certo, né? Agora eu fiquei realmente um pouco preocupado, mano. Porque a minha conta, até onde eu sei, ela tá com tudo certinho, todas as mais triupadas. E, cara, eu agora vou poder, né? Se tiver que eu... Nossa, mano. E pior que, tipo assim, não é pouca maestria não, mano. É bastante. É, se bem que se a gente for assim, vai ser bem de boa, né? Porque aqui dá bastante maestria, mas o negócio é que se a gente... A gente acaba apanhando aqui pros bichão. Ah, cara. Em alguma conta, eu sei que eu tenho ela a level máximo, porque não é possível. Eu não tenho a última habilidade. Cara, mano. Eu não tô acreditando no negócio desse. Holy moly, moly, holy. Não, eu vou resolver essa parada. Nossa, ainda bem que eu comi a gravidade, mano. Porque se eu não tivesse visto isso, eu não saberia quanto que eu iria ver, né? Até porque a gente sabe como é que vai funcionar em muitas das coisas. E... Meu. Ó. Vou pegar aqui o baúzinho. Cara, é... Vai demorar, acho, com um cadinho pra upar isso aqui. Nossa senhora. Eu acho que o melhor lugar onde eu posso estar upando vai ser aqui, mano. Eu acho que não... Não tem lugar melhor do que a última ilha, né? Que, por enquanto, é a última ilha. Bom, vamos ver quanto de maestria eu ganho com esses caras aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar aqui, ó, o meu X. Que trava todo mundo. Beleza. Aí eu vou usar essa. Que sobe todo mundo pra cima. Aí essa daqui que eu vou bater em todo mundo. Beleza. Ok. Agora essa daqui que é pra cair o meteoro. Vrum. Tá? Aí eu uso esse aqui de novo. Tá. Não sei se é suficiente. Eu vou usar um desse. Ah. É. Não foi tão difícil como eu achei que seria. Acho que eu até desenvolvi um método legalzinho aqui, né? Pra eu poder upar a gravidade. E, cara, eu não sabia que eu não tinha upado a última habilidade. Pra mim, eu tenho todas as habilidades de fruta upada. Agora eu fico até naquela. Tipo, será que eu tenho todas? Será que tá faltando alguma? Porque se tava faltando a gravidade, pode ser que esteja faltando outra, né? Bom, mas o negócio é o seguinte. Como é que eu tô fazendo aqui? Eu dou um hitzinho em todos, né? Espero eles juntarem aqui, ó. E daí eu uso as minhas habilidades do elétrico. Eu gosto de usar só essas duas habilidades. E daí eu dou uma esperada. Porque eu gosto de usar essas duas habilidades porque eu não jogo os inimigos longe. Então aqui, ó. Já dá aquele dano. Beleza. Aqui eu já vou começar a usar as habilidades da gravidade. A gente tem esse X que faz isso aqui, né? Que dá um daninho da hora. A gente tem o C que ele joga o meteoro, ó. Jogou todos os caras longe. E o Z que dá esse impulso aqui, ó. Tome ele. Que é bem, bem, bem show. Bom, agora com o X, né? Que é esse que joga todo mundo pro chão. Ó, já terminamos. 300 de maestria. Não foi tão difícil como eu falei. E agora a gente pode utilizar o Ultimate, velho, ó. Nossa, é aleatório o negócio. Acho que agora faz sentido as coisas que falaram sobre a gravidade. Porque agora a gravidade, quando você utilizar a letra V, você vai poder controlar os meteoros que você quer utilizar. Então assim, pra tirar de dúvida uma vez por todas, ó. Tipo, pra mostrar pra vocês porque a gravidade será uma fluta que vai mudar, né? E uma coisa que é legal que todo lugar que tu bate, por exemplo, ó, com o F, tipo a rocha voadora, fica com a texturinha pra você poder voar. Então, tipo assim, se eu vim aqui, ó, e tirar aqui, ó, vai ficar com a textura do último lugar que eu tava em cima. Então, assim, eu posso pegar a textura de qualquer lugar, por exemplo, do chão aqui, ó. e ficar voando como se eu tivesse pegado um pedaço do chão. Tipo, até acho que deu pra entender. Bom, mas a gravidade é essa fruta aqui magnífica aonde o Z é essa habilidade e a gente carrega ali, ó, fica com o negocinho roxo na mão, caramba, que bonito. Joga e dá esse esse efeito aqui que dá um daninho legal. Aí a gente tem o X que é esse que eu tenho que segurar, tá? Pra ele ficar usando as habilidades assim, senão não usa. Aí a gente tem o arremesso aqui que é o que joga o meteorão, ó. E aí a gente tem o V que, mano, deixa eu ver quanto que dá uma... Ele não mostrou, ó. Mas bateu ali. Bom, vamos ver quanto de dano tem isso aqui. 4.500, é isso mesmo? Deixa eu ver. Eita, rapaz, esse daqui eu errei. Esse daqui eu errei, tá? É, vamos lá. O Z 4.000 e pouco, é isso mesmo. Meteorão 9. Ah, esse daqui eu tô tirando, velho. Esse daqui eu tô esquecendo porque esse daqui você tem que segurar. Não pode ser só, tipo assim, apertou e vral. Não, você tem que segurar. Ó, vamos lá. Esse aqui dá um dano mágico, mas, ó, você tem que segurar. Tá vendo que esse daqui já durou bem mais tempo? E agora é pra finalizar o ultimate, né, mano? Nossa, 13k. Dá muito dano. Dá muito grana. Ah, deve ter jogado lá pra cima. Bom, mas família, é isso, né? Era o que eu queria mostrar pra vocês, a gravidade, né? Por enquanto... Ó, até apareceu uma fruta. Que fruta será que apareceu aqui? Eita, aos 45 segundos do segundo tempo. Não, 45 segundos, aos 45 minutos do segundo tempo. Tá, tá pra cá a fruta, ó. Tá pra cá. Deve estar aqui, ali na outra ilha, ó. Mano, isso aqui é muito bom. Pensou? Segui uma gravidade... Eu choro. Oxi. Vem a Dark, olha. Não é das melhores, mas também não é das...